A AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Santa Inês, realizou a primeira caminhada pela conscientização do autismo. Um dos principais sinais desse transtorno é a dificuldade de comunicação. Já é constatado que nos primeiros meses de vida, de seis a oito meses, a criança pode ter autismo quando, ao amamentar, essa criança não tem o olhar fixo para a mãe, quando essa criança não balbucia, uma criança muito chorosa, uma criança muito calma, muito tranquila, uma criança que tem muita irritabilidade, é possível já diagnosticar o autismo. Então, nós orientamos que mães procurem um neuropediatra, porque já é possível diagnosticar cedo, na infância. Pessoas de várias cidades da região participaram do movimento que marcou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril. A psicopedagoga Eliane Ribeiro veio com a filha autista participar da caminhada. Ela enfatiza a importância da sensibilização das pessoas com as crianças autistas. A sociedade tem que estar consciente do que é, de fato, o autismo e o quanto essas crianças precisam de uma atenção especial. Em primeiro lugar, além de ter uma parceria com a família, com a escola, também com a sociedade, e é um conjunto, é um conjunto que essas crianças realmente precisam de uma dedicação. E elas têm todo o potencial para serem grandes, vamos dizer, grandes pessoas, né? Onde terão uma profissão e, claro, que para isso necessita de um tratamento adequado. A presidente da AMA, Richelle Lisboa, falou sobre os obstáculos e as vitórias de quem tem um filho com autismo. Ser mãe de autista é enfrentar muitos obstáculos, mas também ter muitas vitórias. Nós passamos por muitas dificuldades, mas com a fé em Deus, nós vencemos todas elas. E com a ajuda também de pais e familiares, que nos ajudam nessa caminhada. A Júlia era uma criança totalmente diferente, mas quando nós chegamos a conhecer o que era autismo e procuramos ajuda, a Júlia evoluiu muito. E isso foi a ajuda de profissionais, de amigos e nós pais também que amamos e acolhemos e cuidamos e lutamos pelos seus direitos e para ter uma vida melhor para ela. A caminhada que saiu da Praça das Laranjeiras seguiu pela Rua do Comércio até a Praça da Matriz. A cada parada, um momento de reflexão e de repassar informações que muitas pessoas ainda não sabiam, como os direitos que os autistas têm. São vários os direitos. Tem direito à prioridade nas filas, tem direito à passagem aérea, com desconto. Seu acompanhante tem direito a comprar a passagem com 20% de desconto. Tem direito à passagem interurbana grátis, tem direito a uma carteirinha de identificação para onde ele estiver, ele ter acesso a qualquer serviço público ou privado. Tem direito a todo tratamento custeado pelo SUS, tem direito a comprar veículo novo com 30% de desconto. Então são vários os direitos que os autistas têm e que as famílias às vezes conhecem. Por isso, um dos fatores que a gente vai trabalhar na AMA é esse, é informar quais os direitos essas famílias têm, essas crianças têm. Falta conscientização, falta conhecimento da parte da população, da sociedade com relação ao autismo. A criança com autismo, ela está difícil de ser entendida porque é muito complexo. Mas o que a criança autista precisa é de amor. Se você conhece uma criança com autismo ou imagina que essa criança possa ter autismo, essa criança precisa nada mais e nada menos do que o amor. A partir do momento que nós amamos, nós abraçamos a causa e essa criança tem mais chances de viver uma vida normal. A criança com autismo, ela está difícil de viver uma vida normal. A criança com autismo, ela está difícil de viver uma vida normal.